Lance de Vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas Minha musa preferida, eu amo você mulher Você é a minha vida, minha musa preferida, eu amo você mulher És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você És a minha alegria, meu pranto, sabendo que eu gosto tanto É da sua maneira de ser És a minha alegria, meu pranto, sabendo que eu gosto tanto É da sua maneira de ser Você partiu, foi embora, eu juro que eu agora não consegui te esquecer Porque te ama é o mais certo Tô de braços abertos, pronto pra te receber Porque te ama é o mais certo Tô de braços abertos, pronto pra te receber Quando a saudade apertar, eu juro que eu vou te encontrar Aonde você estiver Você é a minha vida, minha musa preferida, eu amo você mulher Você é a minha vida, minha musa preferida, eu amo você mulher És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você És a minha alegria, meu pranto, sabendo que eu gosto tanto É da sua maneira de ser És a minha alegria, meu pranto, sabendo que eu gosto tanto É da sua maneira de ser Você partiu, foi embora, eu juro que eu agora não consegui te esquecer Porque te ama é o mais certo Tô de braços abertos, pronto pra te receber Porque te ama é o mais certo Tô de braços abertos, pronto pra te receber Música Lance de Vaquinho A pegada firme das vaquejadas Olhar os seus stories se tornou meu vício Te arrancar da memória é um sacrifício Me apeguei demais com a situação Não consigo tirar você do meu pensamento Você fez morada no meu sentimento Estou preso no seu laço de sedução A gente briga discutindo pelo WhatsApp Você me bloqueia, não manda mensagem Mas meu coração pede pra te encontrar Seus olhos fixam dos meus É bem mais que amiga Provoca arrepio, dá frio na barriga A gente só se odeia pelo celular Olhar os seus stories se tornou meu vício Te arrancar da memória é um sacrifício Me apeguei demais com a situação Não consigo tirar você do meu pensamento Você fez morada no meu sentimento Estou preso no seu laço de sedução A gente briga discutindo pelo WhatsApp Você me bloqueia, não manda mensagem Mas meu coração pede pra te encontrar Seus olhos fixam dos meus É bem mais que amiga Provoca arrepio, dá frio na barriga A gente só se odeia pelo celular 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 A gente só se odeia pelo celular